olá amigos meu nome é carlos é pra quem não me conhece eu já editei alguns mapas aí para 18 wheels of steel howling e american long haul que é o famoso lh e resolvi aí me arriscar em outros outras plataformas é no caso aqui nós estamos no e ts 2 mais precisamente estamos no mapa r br vou mostrar pra vocês o mapa r br quem conhece ok porque mapa r br é conversei com wagner o mapa fornece recursos muito legais para fazer isso aqui é que foi feita que a marginal do rio tietê em são paulo ea proposta por quem me conhece é fazer o mapa o mais realista possível é então essas prefabos aqui é que são essas bifurcações as pré construídos a gente não encontra no jogo original isso dificulta muito fazer a marginal na forma real que a gente quer eu tive oportunidade também conversar com o restanho do mapa ea é baita projeto também é tentei fazer alguma coisa né pra poder estar participando de alguma coisa mas assim não fornecer os recursos que que eu encontrei no r br então optei por fazer esse projeto piloto no r br ele vai ser avaliado pelo vaga né vai ser avaliado pela equipe lá do r br é pra ver se vale a pena a gente está trabalhando poder evoluir aí eu e ajudar o mapa r br é isso aqui não é nada garantido então tudo que vocês estão vendo pode não acontecer não é uma promessa é mas é a intenção é fazer uma construção que é legal galera fazer é curtir o vídeo dá um tapinha aí como diz o gianda 3 games lá dá um tapa no dedão aí curte esse vídeo aqui e comentem é só não xinga minha mãe é não xingando a minha mãe tá tudo bem coitada minha mãe essa hora agora é meia-noite 11 tô gravando esse vídeo minha mãe deve estar dormindo é então não xinga minha mãe né é tudo em torno aqui ainda é um rascunho não é as construções não são as construções definitivas é mais a idéia é é era colocar essas construções para testar leg testar peso é testar todo tudo que tem acontecido que possa acontecer com o jogo né aqui é marginal do tct nós estamos indo agora é para a pista local né que a gente chama a pista local da marginal é e nós estamos chegando aqui na ponte das bandeiras né que vai dar uma volta eu vou tentar ser mais rápido possível que esse vídeo não ficar longo e mostrar um pouco do que está sendo feito aqui ó a ponte das bandeiras é esse 3 tem um rebaixamento né isso aí existe na realidade e quando dá muita enchente são paulo antigamente acontecer muito isso que não tinha bombas de drenagem aqui nessa essa região alagava muito porque ela é praticamente no nível do rio hoje com as bombas de drenagem isso já não acontece é quem conhece são paulo também vai perceber que aqui a gente já tá chegando na ponte cruzeiro do sul que a ponte que tem tru né vou passar aqui um pouquinho e aí a gente vai poder ver o metrô aqui em cima a esqueci de falar esse ônibus aqui é o g7 1800 dd é do linux é quem me conhece vai ver que eu sempre com carro alto ou seja eu gosto de carro dd ou fd e são os meus carros preferidos gosto muito de ônibus mas jogo com caminhão tranquilo simulo também né é e lá tão metrô a simulação do metrô termo simulação termo vagner gosto de usar nos seus vídeos e é ea idéia é fazer as coisas mais realísticas possíveis aqui no mapa tá é lá do outro lado tem uma surpresinha nós vamos dar uma volta e vamos chegar lá ok é então vem comigo vamos vamos na câmera um aqui olívio quase bati eu tô dirigindo aqui com g27 é o volante g27 da lojitec quem puder um dia compra faz esse favor para vocês cara tenham os o g27 porque da lojitec tô ganhando nada da lojitec nem o vagner mas quem pode ter assim ele dá uma imersão na guiada que você tem um no jogo no simulador enorme cara a precisão que você tenha um controle muito mais preciso que teclado e mouse então você consegue corrigir o veículo até aquela hora atrás eu ia bater com certeza vamos simular direitinho aqui só que eu tô correndo um pouquinho isso né simular né vamos entrar aqui vamos fazer o retorno para a gente ir para o outro lado da marginal agora a marginal ele continua esse sentido que eu estava indo é o sentido da via dutra que a rodovia que liga são paulo ao rio de janeiro no caso são paulo que eu tô aqui em são paulo ou vice-versa rio janeiro a são paulo é a br116 também 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 dá acesso a fernão dias que liga são paulo a bh br 381 e também a rodovia eletton senna que aí uma rodovia estadual que leva aí para o interior de são paulo vale do paraíba litoral norte de são paulo galera então novamente é reforçando aqui um projeto piloto é que eu queria fazer com parceria com alguém né minha intenção não é fazer um mapa ou mod não tenho mais assim esse pensamento porque o trabalho é enorme né fazer um mapa quem conhece meus projetos cara meu mapa de lh já tá gigantesco assim e pensar em editar mais seis sete anos como eu tenho feito nos últimos tempos assim para fazer um mapa é realmente é assusta um pouco então estamos chegando aqui aqui futuramente eu vou mudar para a câmera dois a idéia aqui ali tem uma simulação do shopping center norte nós temos o shopping center norte fica próximo esse prédio aqui simula a ericsson que é uma empresa de tecnologia que fica ao lado do terminal né ainda tem algumas coisas para fazer aqui de acabamento lá o estádio do canindé claro que o estádio do canindé é muito é inferior aquele estágio ali modelado e aqui tá uma surpresa para quem gosta de ônibus aqui tá o terminal rodoviário do tt esse terminal não é modelado nos e modeler ou em outro poder software de modelo de modelagem 3d ele foi feito com a montagem de peças do jogo eu peguei várias peças do jogo e fui montando cara esse ônibus é muito show cara que quem não tem mandou mensagem para o linux no facebook compra cara vale a pena vale a pena vale cada centavo cara o ônibus é muito top tem muitos recursos aqui é a área de desembarque tá essa primeira é o desembarque eu vou entrar no embarque aquele embarque parece que o cenário é mais bonito cara tá tá mais detalhado aqui nós temos o o desembarque perdão o embarque dos números pares nesse corredor e esse que a gente pegou aqui no perdão aquele embarque dos ímpares esse aqui que eu tô entrando agora opa errei me empolguei aqui esse é o embarque dos números pares então vamos lá plataformas pares então estamos chegando aqui na terminal rodoviário do tt o cara o ganho que esse jogo tem ainda tem uns defeitinhos ainda lá uma graminha aparecendo tem muita coisinha para melhorar é o ganho que tem relação a lh outros jogos impressionante a ts2 realmente ss tem feito um excelente trabalho lembrando que essa versão que estou testando e fazendo o vídeo pra vocês ainda é um ponto 16 quem já teve oportunidade de jogar um ponto 17 meu amigo um ponto 17 está muito legal muito vale a pena a gente vai lá na steam coloca lá em propriedades lá é o público é público beta se não me engano é isto irmã bala cara muito legal para ele vai atualizar aí pra opa passei do ponto aqui o barbeira gente não liga não vamos lá isso aqui o terminal rodoviário do tt aqui onde ficam os passageiros ônibus né vamos na câmera livre aqui pra gente poder visitar um pouquinho terminal olha que os ônibus modelados esses ônibus aqui foram disponibilizados também pelo linux aí pro pro mapa rbr é e com o tempo aí deve aparecer mais coisas aqui é a parte interna do terminal lá ali está o nosso ônibus do simulação e cara tem uma coisa muito legal dá pra agir eu é dá pra ir no segundo andar cara vamos dar um pulo lá no segundo andar e simular mesmo ontem mas tem uma escadaria lógica uma escadaria é cada rolante mas aqui a gente pode chegar ao segundo andar cara segundo andar onde comprou as passagens tipo de coisa tem lanchonete área aos banquinhos de espera e aqui nós temos todo mundo aí que que veio comprar suas passagens vamos ver o lado de fora aqui tá muito legal isso aqui também cara aqui nós temos a estação do metrô esse é o metrô tt né e ali tem umas pessoas lá indo para o metrô ou para rodoviária né então a gente procurou simular legal isso aí aqui é onde ficam normalmente os táxis né o do terminal ela nosso ônibus ali ó e para não para não atrapalhar o jogo mesmo não dá erro tipo coisa a gente teve que encaixar ea prefab e permitir que outros veículos passem por lá né isso aí evita erros também né e evita alguns tipos de gambiarra né no mapa é aqui nós temos estacionamento externo né temos alguns veículos aqui olha que legal olha todos os veículos pequenos ficou muito legal muito massa mesmo é eu tava usando uma e tráfico de ônibus então aparece alguns ônibus aqui esse é o problema aí mas aqui a idéia é nesse fly nesse câmera livre eu mostrar pra vocês a modelagem arquitetura do rodoviário procurei fazer e é toda feita na mão com várias peças peças ou cada coluna é cada coluna que vocês estão vendo ali sustentando o prédio aqui ó é uma peça é do jogo né um model fixo do jogo que eu vou modelando na mão aqui fizemos a janela só o cara é um trabalho realmente artesanal levei mais ou menos tudo isso aqui ele vem mais ou menos uma semana com uma média de 5 horas por dia e trabalhando eu tava no ritmo até legal depois veio feriado depois veio 1.17 eu acabei parando aqui mas a idéia era passar para o Wagner testar e já me deu um feedback né que gostou muito do trabalho mas que eu preciso reduzir pela metade do tamanho alguns ajuste que a gente vai ter que fazer aqui o desembarque e aqui toda a área de desembarque um pouquinho diferente né aí dá pra ver os ônibus no embarque ímpar lá do outro lado aqui ali são as plataformas ímpares e gente é isso cara eu acho que espero que vocês gostam né vamos sair aqui rapidinho da missão mais uma voltinha espero que vocês gostem é isso aqui é uma coisa que eu gosto muito cara de simular realmente o local é trazer fazer fazer esse cenário realista né então tem que ser um mapa realístico acho que isso agrega muito a qualidade do da simulação é legal você passar em locais você não consegue simular tudo mas passar em alguns lugares que te remetem algum local real isso te dá impressão que a viagem está sendo mais próximo do real né cara então isso é muito legal cara aqui nós temos os famosos usólogos né que gostam de ficar ali no terminal que ter ali tirando as fotinhas a saída ali no futuro lá em cima ali onde estão vazio ali o que eles chamam de mangueirão onde ficam vários olhos parados a gente vai modelar que ele também vão fazer vai ficar bem legal tá os recursos é que o mapa rbr tem fornecido aí o lino é e outras pessoas tá muito legal é queria também só para finalizar o vídeo aqui dá o meu apoio aí pra quem é cria mod se é gratuito ou vende cara tem acho que tá certo pessoas uma pessoa quer liberar gratuitamente tem o direito de liberar e quer vender meu tem direito de vender entendeu e agora aí se tinha aí tá apoiando os modos aí que que vendem isso é muito legal valoriza o trabalho isso vai aumentar a qualidade aqui para finalizar a avenida cruzeiro do sul estamos simulando aqui que já pegamos passageiro e estamos seguindo nossa viagem rodoviária que legal muito top essa rodoviária fiquei feliz de ter feito essa modelagem e gente eu vou terminando esse vídeo por aqui já deve ter ficado longo pra caramba não xingue a minha mãe como já falei cara ajuda aí quem quem modela hoje tem um possato aí que faz altos modelagem de ônibus aí é sempre tem novidade aí o linux também nessa parte de modelagem cara mapa rbr arrebentando é e é isso aí gente é fico por aqui desculpa aí incomodar se minha opinião aí não é é legal mas cara quem curtiu esse vídeo perto dedão aí curte negócio aí pelo amor de deus a beleza já falei mais gente fui tchau